Operador Sardinho criticou a questão do empréstimo de servidor público da Prefeitura a órgãos do Estado de São Paulo. Temos 32 servidores cedidos para outros órgãos, principalmente para o Poder Judiciário, Justiça Eleitoral. Para minha surpresa, o Executivo Municipal que paga esses servidores cedidos para os órgãos públicos. Então, é preocupante a despesa do cofre público para um servidor que está cedido para um órgão do Estado. Então, precisamos rever essa situação porque fica difícil, a arrecadação nossa cai e temos servidores municipais cedidos para o Estado e nós pagando, bancando esse servidor lá.